Um feliz sábado, seja muito bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Você já separou as suas doações para o projeto Ame Mais? A contribuição pode ser feita até o final de setembro, mas não deixe para a última hora. Ajude a quem precisa por meio do link igrejonaspe.org barra doi. Compartilhe essa ideia com outros amigos para que eles também façam parte do projeto. Vamos juntos ajudar a quem precisa. A Escola de Missão está com as inscrições abertas. Se você deseja ser um missionário e dedicar mais tempo para abreviar a vinda dele, essa é a oportunidade ideal. Se inscreva até o dia 19 de setembro por meio do link igrejonaspe.org barra missão. Assim você vai ter aulas especiais e ao final ganha um certificado. Se capacite para usar seus dões e talentos na causa de Deus. Os cultos presenciais estão acontecendo em dois momentos. Recebemos a comunidade às 8h30 da manhã com muita alegria e, claro, seguindo todos os protocolos de segurança. Não esqueça de emitir o seu ingresso em igrejonaspe.org barra ingresso. Os alunos internos são convidados a vir às 10h45 no segundo momento e não precisam emitir ingressos. Neste sábado teremos live às 16h. O tema será a ciência através dos olhos do profeta. E teremos convidados especiais o doutor Ivan Stabnov, doutor Benício Pereira e doutor Luiz Seia. Um debate super importante com um assunto que precisamos estudar mais. Acompanhe no YouTube da igreja. No domingo estudaremos mais um episódio da nova série João e os Sete Sinais. A mensagem será do pastor Walid Reda sobre o primeiro sinal. O culto será transmitido no canal do YouTube da igreja a partir das 19h30. Quarta-feira teremos cultos de poder e muito estudo. Vamos participar juntos e interceder uns pelos outros. A Igreja Naspe tem muitos conteúdos para que você desfrute com sua família. Toda sexta-feira você acompanha um resumo da lição da Escola Sabatina com o pastor Hernani Júnior. Você também pode conferir nossas publicações no Twitter, sabia? arroba igreja naspe e underline. Segue a gente por lá e receba mensagens de esperança. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Naspe em Destaque.